Oiê! Estamos de volta aqui, ó, dessa vez com o nosso Onda Esporte entrando no ar, em destaque... Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Uou, demais! Salve, salve, meus queridos e queridas! Estamos na área nesta terça-feira, hoje, 9 de agosto de 2022. E aí, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Tudo joinha? Ah, espero que sim, porque agora chegou a hora de você saber do esporte aqui na Onda Oeste Multiplataforma. Já dou as boas-vindas pra Roselia Mourinho, meu muito boa tarde, e também pra Mari Sol. Bom dia, Gabriel! Bom dia, Mari! Bom dia a todos vocês aí do outro lado! É, quanto é dia a dia, né, Roselia? É, boa tarde! Ainda é dia! Mas é dia! É, é isso mesmo! Quanto é dia, eu tô considerando, viu? Show de bola, menina! Boa tarde, Gabs! Boa tarde, Roseli! Boa tarde pra vocês aí do outro lado! E é isso aí! Hoje, nós vamos começar falando de um time queridão aqui pelos mineiros. Sabe o que eu tô falando, Mari? Ai, eu vou deixar você falar, porque eu adoro o... Nós vamos falar do galão da massa aqui na nossa programação. E é com você, Roseli Mourinho! Ai, Gabriel! Então, o Atlético já está se preparando aí para o jogo decisivo pela Libertadores amanhã contra o Palmeiras. Agora que a distância para o time paulista no Campeonato Brasileiro aumentou pra 13 pontos, A competição continental se torna a opção mais viável de título para o ano de 2022 do Galo. Além da classificação, o time mineiro também joga para proteger seu recorde de vencibilidade na Libertadores. 18 partidas seguidas, sem derrotas, que foi conquistado no início deste ano. O Verdão chegou a 17 partidas consecutivas, sem derrotas no último jogo, contra o Galo. E se não perder amanhã, iguala o recorde. Além disso, o Atlético busca mudar um retrospecto ruim. Essa é a terceira vez que o time empatou na primeira partida de um confronto eliminatório na Liberta. E nas duas primeiras vezes, o Alvinegro foi eliminado. A primeira em 2000 contra o Corinthians e a segunda em 2015 contra o Internacional. A equipe que entrará em campo amanhã deve ter algumas mudanças da vista na semana passada. A primeira é o volante Alan, titular absoluto do meio campo do Galo, que estava suspenso no primeiro jogo do confronto e foi substituído por Otávio. Volta aí ao time. Além dele, Igor Rabelo pode ser escalado para o lugar de Natan Silva. Igor jogou no fim de semana contra o Atlético Paranaense e fez um gol, enquanto Natan vem sofrendo cada vez mais críticas da torcida. Apesar do jovem defensor ter prestígio com o técnico, existe a possibilidade de Natan começar no banco amanhã. Na lateral esquerda, Arana ainda se recupera da lesão na coxa sofrida no jogo contra o Internacional e provavelmente não deve ser relacionado. As alternativas para oposição são Rubens e Dodô. Mas quem deve começar como titular é Rubens, já que Dodô ainda está precisando de ritmo de jogo, depois de ter ficado seis meses parado. Fez seu segundo jogo no último domingo. Por último, existe a possibilidade de Kuka optar por avançar Zaratio para a meia-direita, tirar Ademir e colocar Nacho Fernandes mais centralizado no meio-campo. É isso aí, Roseli. Esses desfalques, esse negócio acaba com o time, velho. Nossa, você está ficando a noite. Você tem que ter uma pessoa ali à altura para recompor, para recompor ali a falta do jogador, né? E é complicado isso daí, viu, Amar? Nossa, mexe no time. E aí a gente pode falar pelo Corinthians mesmo, que enfrentou o Flamengo com vários jogadores com lesões e tudo mais. Vários desfalques. Desfalcado completamente, né, gente? Isso aí dá um atraso aí, né, velho? E agora o Kuga está ali, está jogando xadrez, né? Ele pega um ali, desce um pouquinho ali, pega o outro, põe na outra posição. E a gente sabe que ele é bom de estratégia, né? Então vamos ver o que vai acontecer no jogo. Ele é muito bom de estratégia. Ele sabe quais são ali os pinos, né? Que ele tem ali os jogadores. E ele sabe onde cada um fica melhor ali no campo. E onde cada um rende. Então ele é muito bom nisso. E o Kuga falou sobre a partida de amanhã, inclusive, né, Roseliê? É isso mesmo, Gabriel. Ele falou e eu ia dar uma opinião aqui. Que o Galo, então, ele tem que lutar aí pra esse título, né? Já que o Campeonato Brasileiro está longe aí de ser conquistado pelo Alvinegro. Após o jogo pelo Brasileirão no domingo, o Kuga falou sobre a partida de amanhã contra o Palmeiras. O treinador atleticano vê o time paulista como favorito para a partida. Mas acredita que o Galo está vivo na disputa. Abre aspas, é inquestionável o favoritismo do Palmeiras. Por mais que nossos próprios torcedores fiquem bravos comigo. O Palmeiras é o favorito para a quarta-feira. Tem a faca e o queijo na mão. É o melhor time da Libertadores, que fez mais pontos. Está vivendo um momento mágico, maravilhoso. De bem com a torcida e com a imprensa. Nós podemos provar que somos humildes. Ir lá, fazer nossa parte e esperar o fim da quarta-feira. Porque quem sabe acontece uma coisa diferente e a gente possa ganhar. Vamos trabalhar. Você não pode pensar na sua morte antes de ela chegar. E eu não penso. Ah, mas e o dia que eu morrer? Ah, o dia que eu morrer, morri. Mas estou vivo e quarta-feira também estou vivo. A minha chance é menor do que a do adversário? É. Eles são favoritos? São. Mas eu estou vivo. Fecha aspas. Quem tinha... Ele falou, vamos trabalhar então. Mas quem tinha que estar com o queijo na mão é o galão para manter a tradição mineira. Mas infelizmente o Cuca foi muito realista. Ele é muito... É verdade. É bom com as palavras. Ele foi muito realista aqui. E eu sou obrigado a concordar com ele que realmente... O Palmeiras é favorito. É. E por mais que o Palmeiras é o favorito, ele quis dizer aqui que o Galo ainda está vivo. Sim. Não pode desistir nunca. Tem que ter esperança e tem que ter trabalho. E aquilo que eu falo para você é da questão do futebol que, né, Mário? Surpreende. Surpresas do futebol também. É verdade. E tem uma coisa também que eu acho, viu? O Palmeiras está aí, ó, porque está indo, está indo, está indo. Se acontecer duas derrotas, já muda todo esse cenário, viu? Com certeza. Aí já acabou esse negócio de ele estar maravilhoso, está tudo certo. Aí já desestabiliza, já era. Está precisando de uns dois times aí para bater ele e falar, o Fião, senta ali, Cláudia, fazendo favor. Senta ali. Senta lá, Cláudia. Está demais já. Ele já está bom. É, e eu acho que a torcida do Galo aí não pode abandonar, não. Tem que torcer, fazer bonito, como a do Cruzeiro tem feito aí com o Cruzeiro na Série B. Desistir para quê, né? Ó, o Dinho aí mandou aqui para a gente falando assim, ó, já podem preparar a nota de repúdio do Atlético. Falou de me fazer fofoca, está tirando onda com você, não sei não, é o Dinho. É o Dinho, me ajuda aí, Dinho. E eu quero mandar um abraço aí para a minha sobrinha Luana e para o seu filhinho Heitor e Arthur e também para a Marina, que todo dia ela vai levando os meninos para a escola e ouvindo aí o Onda Esporte no seu carro. Obrigada pela companhia, um abraço aí Luana. Um abraço. E hoje tem jogão do Cruzeirão cabuloso, Roseli. É, o jogo do Cruzeiro contra o Londrina é hoje, Gabigol. E a partida válida pela 23ª rodada da Série B será no Estádio do Café em Londrina, a partir das 21 horas, transmitido pelo Premier. O time paranaense vem embalado para jogar em casa. São cinco partidas sem perder, dois empates e três vitórias. Uma delas no último jogo contra o Novo Horizontino, que fez o Londrina chegar ao quinto lugar, ultrapassando o Tombense. Já o Cruzeiro está com ótima vantagem na liderança, mas apesar do 100% de aproveitamento em casa no campeonato, a Raposa não vence como visitante há dois meses e busca acabar com esse jejum. Uma notícia ruim para o técnico Paulo Pesolano foi o desfalque de última hora de Stênio. O jovem está com uma luchação no ombro e fica fora da partida de hoje. A escalação provável do time Celeste deve ser Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Felipe Machado, Neto Moura, Matheus Bidu, Daniel Júnior, Chay e também o Bruno Rodrigues e o Edu. Hoje o Cruzeiro está nove pontos à frente do segundo colocado e dezesseis à frente do quinto lugar do campeonato, o primeiro fora da zona de classificação para a Série A. Essa é a maior distância desde que começou a valer esse formato da Série B em 2006. O Cruzeiro poderia perder todos os jogos nesse mês e seus adversários ganharem seus jogos de agosto, que ao final do mês a Raposa continuaria na zona de classificação. Mas para o técnico Paulo Pesolano, essa vantagem tem que aumentar ainda mais. Segundo ele, abre aspas, Se você ganha contra o quinto, aumenta a vantagem e fica muito difícil para eles recuperarem a diferença. Então o acesso fica cada vez mais próximo. Essa é a realidade. É outra final. Fecha aspas. É, Roseli, o Pesolano não quer dar mole não, viu? Não. Não quer dar mole não. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos jogar sério, vamos manter seriedade aí nos jogos, apesar, Mari, que essa vantagem mentalmente para os jogadores ali é legal, né? Porque os caras ficam, poxa, nós temos ali, nós construímos essa vantagem, essa gordurinha, agora nós podemos jogar mais tranquilo ali, claro que não pode pensar em perder, mas pode jogar com tranquilidade a mais ali. É isso mesmo, com certeza, isso faz toda a diferença no psicológico dos jogadores, isso sem dúvida, né, Gabs? É isso aí. Ô, Roseli, e agora essa notícia aí, como é que é? Dois Mineirão em BH? Então, há algumas semanas nós explicamos aqui no Onda Esporte a situação do Cruzeiro com o Mineirão e falamos da possibilidade da construção de um novo estádio em Betim. Pelo menos até o fim deste ano, a Raposa mandará seus jogos no Gigante da Pampulha, mas para médio e longo prazo, a diretoria cruzeirense analisa as possibilidades de ter uma casa própria ou assumir a administração do Mineirão. Agora, o CEO do time, Gabriel Lima, deu uma entrevista para a TV Globo falando sobre o assunto. Segundo ele, abre aspas, A gente está trabalhando muito duro, a gente não vai tomar nenhuma decisão repentina. Tudo que a gente faz é calculado, pensado. A gente quer ter melhores condições no Mineirão para jogar. A gente está num processo de negociação com o Mineirão para melhorar as condições comerciais dentro do estádio, fecha aspas. Já sobre o projeto da Arena Betim, o empresário disse, abre aspas, Existe essa possibilidade de Betim, uma arena nova, mas é um assunto prematuro, se vai ser Betim ou Mineirão. Está seguindo o processo e rito econômico, análise de viabilidade, o que a gente quer. Qualquer decisão vai ser muito bem pensada no torcedor do Cruzeiro, fecha aspas. É isso aí! Pensa num time que está podendo. É isso, está podendo gastar, hein? Está podendo, fora a dívida de um bilhão, né, gente? Mais uma arena aí no coisa, tirou as Ferrari do Ronaldo, no final ficou elas por elas. Está certo, então. É isso aí. E a gente vai falar do Flamengo e do Corinthians. Agora vamos deixar para o segundo bloco, vamos falar agora? Vamos ali no intervalo comercial rapidinho, Roseli, porque haja emoção, haja coração, amigos. Ai, meu Deus do céu. Ai, senhor. Qual o seu palpite para hoje, Mari? 3 a 0 para o Corinthians. Você está otimista, hein? 3 a 0. Ó, pode ver em quente que nós estamos tudo fervendo. Aqui tem um bando de louco, rapaz. Eu acho que vai ser. É, mas vai enfrentar aí o Flamengo infernal, hein? Não, e no Maracanã, né? Ainda tem essa que é no Maraca. Mas, já que o Flamengo ganhou do Corinthians lá na nossa arena, então por que nós não podemos ganhar deles lá e fazer, ó, nananina não, pode voltar de onde vocês vieram. E você, Roseli? Ah, eu acredito. Eu não estou acertando muito nos meus palpites, não. É, mas eu acredito que será aí um 2 a 2. Ó. 2 a 2. Aí, 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 depois tem pênaltis, hein, Gabi? Não, 2 a 2. Nós estamos fora. Nossa, e você, Gabi? Quanto que você acha? Acho que vai ser 2 a 0 e vai para os pênaltis e aí, meu amigo. E aí o Cássio vai brilhar. Aí o Cássio é gigante, né? Não tem jeito, Gabi. Ô, gente, assiste. Assiste. Por favor, assiste. E aí já era. Bora ali no intervalo comercial e a gente volta aqui, ó, com mais uma pitadinha do esporte. Vamos falar da canoagem do UFC também para você aqui no nosso Onda Esporte. Oi, meus queridos. Tudo bem? Tudo certinho? De volta aqui na Onda Oeste com o nosso Onda Esporte já em reta final, mas ainda temos algumas informações para vocês. De volta diretamente no nosso New Studio, nosso estúdio recém-nascido aqui, ó. Lindão, multiplataforma. Eu, Gabriel Wenderson e Marisol Roseli Amorim também. É isso aí. Nós estamos aqui, ó, firmes, fortes na área e se derrubar é pênalti. É pênalti. E como falamos, amanhã tem a decisão entre Palmeiras e Atlético, mas os jogos decisivos das quartas da Libertadores começam hoje com Flamengo e Corinthians às 21h30 no Maracanã. A partida vai ser transmitida pelo SBT e também pela internet, pela Comembol. O primeiro jogo entre os dois times, semana passada, terminou em 2x0 para o Flamengo. O time carioca pode perder até por um gol de diferença que se classifica, enquanto o Corinthians precisa de dois gols a mais para levar a decisão para os pênaltis. No entanto, apesar da ótima vantagem e da decisão ser no Rio de Janeiro, o técnico flamenguista Dorival Júnior minimizou a vantagem. Segundo ele, abre aspas, uma vantagem que pode ser importante nos últimos cinco minutos da partida. Temos a obrigação de fazer um jogo claro e determinado. Fizemos, sim, um resultado importante, mas o futebol prega muitas peças. Não podemos vacilar. É isso mesmo. Isso chama premonição que ele está tendo. E isso chama-se desejo da Mari. Premonição. Ele está sabendo que hoje a gente vai com tudo e com o nosso time ali titular, né, Gás? É isso aí. Hoje está de volta o Willian, né? O Willian está de volta. É maravilhoso. Olha só. Como é que chama o carequinha lá também, que joga muito? O Fábio Santos. Joga muito. O Renato Augusto vai estar de volta. O Willian estão recuperados aí de lesão. E contra aquele primeiro jogo lá contra o Flamengo, eles não estavam em campo, Mari. É, pois é. Por isso que deu 2x0 aí, ó. Se tivesse o Willian lá, não ia estar tão assim, não ia estar tão fácil assim, não. Vamos ver hoje, gente. E no Flamengo, o Gabigol, né, está aí, firme e forte. Hoje é só jogando praga no Gabigol, viu? É, o Arrascaeta. O pessoal estava me zoando, falando assim, é, Gabrielzinho, o Arrascaeta não vai jogar hoje, não. Eu, nossa, que beleza. Aí o cara, ele vai dar aula, pelo miséria. Ai, 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 ai. Pera aí, não joga esse balde d'água, não, rapazão. É verdade. Vamos ver hoje. Hoje nós estamos aqui, né, com o coração na mão, o corintiano hoje, a partir das 21h30, meu bem. É assim, ó, olho no lance. Olho no lance, é isso mesmo. O time, o possível time do Flamengo é os Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel. Esse time titular, né? João Gomes, eu tô querendo te pegar de novo. É desse jeito mesmo. Já o Corinthians, o Cássio, né, no gol, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena, Fábio Santos, Castilho, Fausto Vera, né, vai estar também no, obviamente deve ter um dos dois, né, ou Fábio Vera ou Castilo, Duqueiroz, Renato Augusto, Gustavo Mosquito e o Ilha, né, ou então o Roger Guedes e também o Yuri Alberto. Então esse é o time do Corinthians, possível time titular. Vamos aguardar até o último momento, porque os dois técnicos que fazem aquele mistério, aquele mistério todo aí. Então vamos aguardar. É verdade, nós esperamos que hoje o futebol pregue peça mesmo, mas dessa vez no Flamengo, né, Gavis? É isso, bora lá, menina. Pra cima deles, Curitiba. Pra cima, Timão. E vamos pra canoagem, vamos pra água. Vamos pra canoagem, vamos lá, Roseli. Semana passada falamos aí do grande campeão olímpico brasileiro, Isaquias Queiroz, no Mundial de Canoagem. O evento terminou no último domingo e Isaquias conquistou, Gabriel, duas medalhas importantes. Nos mil metros, o campeão se classificou para a final, mas ficou com a prata, perdendo apenas para o romeno Catalin Xirila. Já nos 1.500 metros, a final disputada no sábado foi vencida pelo brasileiro a sétima de ouro de Isaquias em Mundiais de Canoagem, além de seis bronzes e uma prata. Segundo ele, abre aspas, Muito feliz de estar aqui um ano depois de Tóquio e conquistar essa medalha. Queria agradecer a torcida brasileira que estava aqui me acompanhando. Isso é muito gratificante. Meu foco agora é Paris em 2024. Fecha aspas. E nós ficaremos aqui torcendo por Isaquias. E já demos aí um toque, hein? Isaquias, venha treinar aqui nas águas de Capitólio. Isso te dá sorte. Aqui dá muita sorte, viu? Essas águas maravilhosas que a gente tem aqui na região. E nós estamos sempre felizes, né? Pelo nosso atleta que conseguiu aí uma medalha de ouro. Que coisa maravilhosa. É isso aí. Uma de ouro e uma de prata. Prata também. São duas medalhas importantíssimas. Às vezes a gente pensa, poxa, mas foi medalha de prata e tal. Gente, pra você conseguir uma medalha de prata, são anos e anos de renúncia de muitas coisas também. De treinos muito fortes, de dores musculares e dores nas partes do corpo. Porque, querendo ou não, o esporte de alto rendimento, ele é assim. O atleta tá lá bonitão, mas ele tá sempre com uma dorzinha. Então, parabéns demais. Arrasou. É isso aí, Isaquias. Dando continuidade aqui, Roseli. Temos agora as informações do UFC, não é isso? Porrada! Quem gosta de MMA conhece Israel Adesanya, campeão dos pesos médios e sucessor de Anderson Silva. O lutador nigeriano tem sua base no kickboxing, esporte que por muito tempo foi dominado por um brasileiro, talvez menos conhecido, Alex Pereira, o Poitain. O paulista, de 35 anos, começou no esporte em 2009 para se livrar do vício do alcoolismo. Em 2014, venceu o torneio de peso médio do Glory. Depois, em 2017, conquistou o cinturão da categoria, no maior evento do kickboxing atualmente, e defendeu cinco vezes o título. Chegou a ser também campeão da categoria meio pesado. Poitain é um campeão nato e decidiu fazer sua primeira luta no MMA em 2015. Na sua primeira luta, foi derrotado por finalização. Depois, fez mais duas lutas no esporte e venceu. Porém, foi proibido de lutar no MMA pelo Glory, para manter seu cinturão no kickboxing. No ano passado, Alex foi contratado pelo UFC e desde então se dedica ao MMA. Alex Poitain tem o cartel de 33 vitórias em 40 lutas no kickboxing. E agora, cinco vitórias em seis lutas no MMA. Uma das maiores lutas da história foi marcada. Alex vai enfrentar Israel Adesanya no UFC 281 em Nova York, no dia 12 de novembro. Essa luta é tão grande assim, porque Adesanya é um dos maiores lutadores de todos os tempos. No MMA, são 21 vitórias em 22 lutas. No kickboxing, são 75 vitórias em 80 lutas. Apenas cinco derrotas. E é muita coisa, né? É muita coisa. Das quais, duas são derrotas para o Alex Poitain. As duas lutas foram pelo Glory. A primeira em 2016, na China, e Alex venceu por decisão unânime dos juízes. A revanche aconteceu no ano seguinte, 2017, em São Paulo. E mais uma vez, Poitain ganhou. Mas, desta vez, com um lindo nocaute de esquerda. A rivalidade entre os dois sempre foi gigante. Mas, até então, uma terceira luta era vista como improvável por Adesanya estar no UFC. Com o cinturão de uma das principais categorias, enquanto Poitain estava na mesma posição no kickboxing. Até que Alex fechou com o UFC. Desde o primeiro dia do anúncio, o assunto mais falado pelos repórteres com o brasileiro era uma disputa com o nigeriano. Porém, Alex ainda era novato no MMA. Agora, depois de três vitórias seguidas, ele, no evento, ele, então, a luta número 3 com Israel Adesanya está marcado. Então, Poitain e o Adesanya, aí, o nigeriano, estarão, aí, em novembro, dia 12 de novembro, fazendo, aí, essa grande luta, aí. Alex e Israel. E a galera que manja dos kickboxing, aí, o bagulho é louco. É isso aí. É chute pra tudo quanto é lado e soco pra tudo, porque é um esporte que ele é muito pegado, né? Assim, é muito mesmo, os caras treinam demais. Então, o negócio é complicado, viu? É bem estilo, aí, o Anderson Silva, né? Com aqueles seus chutes aí que acertam mesmo, né? É verdade. E agora, vamos ver, então, essa super luta, aí, em novembro, dia 12 de novembro, com esses dois super campeões, aí. O que é que vai dar, se é o nigeriano ou se é o brasileiro? Brasileiro sempre. E, ó, uma coisa muito importante, aqui, de tudo isso do texto, que a gente tem que frisar, também, o esporte salva. O esporte tira a pessoa de vícios, a pessoa... o esporte salva, realmente. Com certeza, Mari. Coisa linda que é o esporte. Bem lembrado, é isso aí. E a gente vai ficar, então, na torcida, mais uma vez, no UFC para um Brasileiro. É isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Vamos torcer. Eu tô só aqui, ó, anotando na minha agenda, viu? Eu até o final do ano, eu não posso fazer mais nada, porque eu tô assistindo esporte, gente. É vôlei, é UFC, tem um monte de eventos por aí. Futebol, então, ó, já tô ocupada. Já estamos aí, já, com a agenda cheia. É isso mesmo. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, agradecendo aqui a Roseli, com a apresentação e tudo mais. Rô, um abraço pra você, amanhã tem mais, viu? Obrigada, Gabriel. Um abraço a você, Mari, um abraço. E a todos que nos acompanharam aí, obrigada. A gente tá recebendo a visita aqui do Mickey e também do ursinho aqui, bem carinhoso. Obrigada pela companhia de todos vocês, pela visita. E a gente volta amanhã, ao meio dia e meio. Valeu. É isso aí, muito obrigada pela participação de todos vocês, valeu demais, pessoal. E a gente aqui falando sobre esporte. Valeu, Gabs, valeu, Roseli, muito obrigada. Abraço. Marisol com os comentários aqui e a produção do nosso querido Daniel Amori. Forte abraço, amanhã tem mais a partir do meio dia e meia. Vem aí, o nosso queridão, Pança, comandando aqui mais uma edição do Tamo Junto e o Pix do Pança. Vem aí, o nosso querido Daniel Amori.